O que é mais um jogo em que, praticamente, se tem de ser que faça que vai acontecer os resultados, que vão num jogo de grande importância para o nacional, quase obrigada a ganhar esse jogo também? É um momento que tem sido quase todo desde que chegámos, porque estávamos realmente naquilo que era o objetivo traçado por todos, atrasados em relação às equipas da frente. Tivemos, então, por causa de equipe 2, os resultados negativos que não estávamos à espera. Tivemos vindo a importar esse espaço, esses pontos. Esses resultados realmente torceram-nos outra vez quando não queríamos, deram-nos ali um passo atrás. Voltamos às vitórias de semana. O jogo difícil agora é um pouco assim. Campo difícil, apesar de ser dia de semana, é sempre um campo difícil, não tem um ambiente bom, digamos, porque é de bons ambientes que o futebol subiu, que o futebol vira, baixando, da emoção do jogo, dos adeptos. Mas, bem difícil, algumas vezes nós temos de ficar algo com uma maior notoriedade, agarrar-nos às coisas boas que temos feito, às coisas boas que fizemos no último jogo, corrigir algumas momentos positivas e seguir o nosso caminho. Sabemos que a pressão da vitória existe desde o primeiro jogo. Por isso, não é nada normal, não é nada de novo, não é nada diferente. É apenas um jogo difícil e queremos ganhar. Estou assim que também está em vão, está aí muito complicado. Como é que eles estão assim? Penso que o Brasil tinha uma equipe até um contexto bastante bom, com bons jogadores. Apenas não começou, se calhar, da melhor forma o campeonato. E isto no futebol não era agora, desde sempre as equipas, por vezes com um grande contexto, quando não se começa bem e se cai depois ali na tabela classificativa, onde ninguém deseja, por mais que a gente queira e tente fazer as coisas da melhor forma, nem sempre o conseguimos, porque o consciente não ajuda. Por isso, é uma boa equipa, com bons jogadores, quer ganhar, joga em sua casa, também volta atrás do prejuízo, diferente do nosso. Agora também tenho que perceber que deste lado, não sei, não tenho uma equipa com ambição enorme, com vontade de não vencer. Objetiva, ciente das dificuldades, ciente do que tenho que fazer, e tentar de alguma forma também aproveitar, em alguns meses do jogo, algumas mudanças de subconhecimento, digamos, de adversários. Lá está a fase menos positiva que eu se encontro, também não ajuda por isso. E nós temos que criar essa estabilidade com o nosso jogo, com aquilo que nós propomos ao jogo, com aquilo que desejámos, tentar criar essa estabilidade para conseguirmos a vitória que nós desejamos. Esta semana é mais bom, mas também permitiu a chegada do Coloschê, que andou na seleção, é importante também ter, eu acho que é o finalizador da equipa, junto dos colegas. Sim, permitiu, nesse aspecto da chegada dele, mas não podemos fugir que, porém, é um desgaste enorme, de jogos, de viagens, dos horários, vamos ter que ter a identidade e perceber da melhor forma que não se encontre a nenhum físico. Feliz por estar aqui, por estar de volta, é lógico que não fugimos a isso, que tem sido um jogador importante naquilo que tem sido o nosso caminho, e feliz por isso por estar e chegar, já falamos o jogo, equipa de uma boa esporta, ganhámos, fico feliz por isso também, que a malta que não tem jogado tanto, joga menos e que tem que dar oportunidades, tem dado boas respostas e se não mais, se não estão aqui para ajudar, e que equipa técnica pode contar com todos. Conseguiu um tal reforço de Inverno, o segundo reforço que já estava aqui na região, já conheço perfeitamente, é importante a vida deste reforço e também que deverá ser já a sua história este fim de semana, este fim de semana. Sim, conseguimos, então, a professora Roman, ao que nós identificámos, uma possibilidade de lá estar com a proposta no mercado, não precisa da adaptação à área, porque já se encontra aqui, sente-se bem, por isso, está feliz, está motivado, quer ajudar, está ciente daquilo que estão os nossos objetivos, ou o nosso objetivo principal, e quer ajudar. e se deixa feliz, sente que cresceu uma equipa que tem qualidade também, e que vai trabalhar e para jogar, para ajudar, para ter tudo o que for preciso, é esse o objetivo, acrescenta, queríamos, por isso que eu disse, o mercado é esse objetivo, ou acrescentámos algo para ajudar, ou se fosse para ser maior no bloco. Enquanto é, está bom, está... Os jogadores estão despedidas, quase todos os jogadores estão despedidas, por isso, feliz nesse aspecto, sinto que estão todos focados e vamos seguir no nosso caminho, e podemos sentir que isso écessionário à nossa grande, á nossa vitória. Obrigada. Obrigada... Abertura